Certa vez, um sábio falou Não há nada como amar alguém Euforia natural, o espírito em paz É uma leveza que fascina É, e o sentimento predomina Nem toda a fortuna do mundo De nada vale quando não se tem amor Mas não vou negar A ambição até estiga É, sem deixar de ser pura ilusão Nada como um dia após o outro Hoje triste e amanhã feliz A estrada da vida Não é só de flores Sei que o amor nos abriga E o sentimento predomina Nem toda a fortuna do mundo De nada vale quando não se tem amor Mas não vou negar A ambição até estiga É, sem deixar de ser pura Nem toda a fortuna do mundo Nem toda a fortuna do mundo E nada vale quando não se tem amor Mas não vou negar Nem toda a fortuna do mundo De nada vale quando não se tem amor Nem toda a fortuna do mundo Nem toda a fortuna do mundo Sem deixar de ser pura ilusão Ilusão, ilusão, ilusão Sem deixar de ser pura ilusão E nada vale quando não se tem amor E nada vale quando não se tem amor Nem toda a fortuna do mundo Nem toda a fortuna do mundo Obrigado.